Ok, estamos gravando aqui também. Muito bem, daqui a mais uns cinco minutos nós iniciaremos aqui, esperando as pessoas para entrar, admitindo aqui, sejam bem-vindos os que estão entrando, chegando agora pelo Zoom e também quem está nos assistindo por Facebook, sejam todos bem-vindos, espero que possamos hoje trazer mais informações, foram muitos os pedidos para que nós voltássemos ao tema, então nós vamos conversar um pouquinho do que falamos ontem, não é? E até levar alguns dados hoje também, tentar ser um pouco mais interativo, talvez hoje a gente consiga um pouco mais de interatividade também, não é isso? Então vamos lá, faltam aí quatro minutos ainda. Exatamente, estamos a aquecer neste momento e esta de facto será a nossa terceira transmissão, Armando, não é? Vamos falar de toda esta pandemia, daquilo que nós sabemos até agora, sempre baseados nas grandes ordens, organizações de saúde e obviamente falamos também nós como agentes de saúde, nós como cidadãos e o nosso papel de facto nesta situação de contenção desta pandemia. fechando aqui. O pessoal está entrando, é isso mesmo? Exato. E ter uma visão aí da Europa, de Portugal, de vocês que viveram e estão vivendo ainda o olho do furacão, se bem que esse furacão está se movimentando, né? Mas não que ele esteja também deixando de lado por onde ele está passando, mas a Europa até então é o olho do furacão, né? Mas sabemos que mudanças aí aconteceram. Infelizmente a transmissão desse olho, desse epicentro passou rapidamente, em menos de três meses passou para a Europa, por questões obviamente que também demograficamente, infelizmente facilitam, talvez pela livre circulação, né? Pela densidade da população e da faixa etária da mesma população. E a Europa de facto tem estes detalhes muito particulares e o que tem de facto agravado isso é a nossa condição, em que estamos a falar de mais de 40, 44%, acho que já vi até gráficos que falavam de 56%, da população está acima dos 40 e os 45 anos, o que dificulta nas questões de agravamento da própria doença. Exato, exatamente. E aqui na América do Sul, em particular aqui no Brasil, é algo que por algum tempo pareceu muito distante, para alguns ainda parece algo surreal, ainda tem muita gente que não está acreditando. Hoje mesmo, um irmão que eu tenho que vive lá na Baixada Santista, estava falando das dificuldades que ele tem encontrado, para se manter isolado, porque familiares querem entrar a todo momento, amigos querem entrar, e vizinhos hoje estavam lá jogando, brincando, fazendo uma reunião, como se fosse um final de semana, como se fosse férias prolongadas, né? Nós não estamos abençoados a isso. E ele estava muito assustado, porque ele já tem mais de 60 anos, tem comorbidades, e eu falei, olha, assiste a nossa transmissão hoje, e também convida esse pessoal para assistir, porque eles estão precisando ouvir um pouquinho e cair na realidade. Sim, primeiro porque a nossa sociedade não se lembra de situações desde a Segunda Guerra Mundial, não se lembra de situações que têm, de facto, nos afetado. Nós falamos do H1N1, falamos do ebola, mas são situações que nós, no mundo ocidental, não sentimos na pele. Essas notícias apenas eram transmitidas, e desde a Segunda Guerra parece que as coisas ficaram muito esquecidas. A crise que tivemos, a que nos assolou mais recentemente, foi uma crise financeira, a da bolha imobiliária que rebentou em 2008, e depois mais tarde no Brasil também, após o impeachment, etc. Então, as nossas crises eram associadas a algo político, a algo financeiro, e não de saúde. E uma coisa que nós estamos acostumados, nós, como latinos que somos, é que, de facto, o ambiente de festa é permanente. O contacto humano, em que agora os abraços e os beijos, e estar próximo dos nossos familiares, infelizmente o ato de amor passou a ser a distância e não a proximidade. Algo que realmente é difícil de entender para pessoas da nossa cultura. Talvez para os asiáticos isso é mais fácil, que não são tão próximos, já estão acostumados a andar de máscaras, por outras doenças com a própria gripe e a própria população também. Por causa da poluição, até, eles usam muito. Por conta da poluição também, não é? Exatamente. Então, para nós é mais difícil, de facto, fazer chegar esta informação às pessoas, do risco que correm, quando isto para nós é inerente, é cultural, esta proximidade. Sim, sim, com certeza. Bom, Manuel, agora são 19h30, como nós prometemos. Eu estou vendo aqui que no Facebook tem umas 17 pessoas já, e aqui nós já temos outros nove, nove participantes. Bom, e esse número vai aumentar bastante, mas já podemos começar oficialmente a nossa transmissão. Será que se eu colocar aqui vai afetar a nível de som, não? Não, não, não. Não? Não. Ok. Você vai colocar a tela cheia para nós vermos alguns dados? Daqui a pouco, daqui a pouco, estou só a confirmar aqui como é que nós estamos. Vamos só deixar aqui, já que a transmissão está, sei lá, em direto. Sim. Fernando, podes então introduzir assim que desejares? Pronto, estamos no horário de iniciarmos esta nossa conversa, oficialmente. E? Sim. Ok, estou só a ligar também o Facebook e já ficam com as duas transmissões, estou aqui a acompanhar, se houver algum comentário. Muito bem. Então, podes começar. Então, pode, vamos lá. Sejam, então, todos bem-vindos a essa nossa live sobre a Covid-19, sobre esse novo coronavírus, essa pandemia que tem assustado e tem mudado a forma como o mundo está se relacionando e como o mundo também está interagindo e respondendo ao ataque desse agente invisível aos nossos olhos, esse micro-organismo, que tem se espalhado rapidamente pelo mundo todo. Hoje, no Brasil, nós já temos aí 2.201 casos. Ontem, nós não chegávamos ainda, estávamos em torno de 1.900. Já calculamos para 46 óbitos. Eram 34 ontem, fomos para 46. Eu fiquei sabendo que na Espanha, parece que nós tivemos, nas últimas 24 horas, eu acho que foi ontem, 540 e poucos óbitos. A Itália já chegou aos 700 óbitos em um dia. Então, é algo que realmente preocupa. E nós, podólogos, estamos seguindo uma orientação da Câmara Técnica dos Conselhos Regionais de Biomedicina e não estamos saindo para a rua. Estamos, paramos de atender, estamos dentro de casa. Então, tem muito podólogo que agora está nos assistindo. Então, essa é uma pequena introdução apenas para podermos falar dos dados mundiais, falar um pouquinho dessa transmissão. E aí, vamos desenrolando o nosso assunto aqui. Manuel? Exatamente. Então, muito bem-vindos a todos os que nos estão a assistir. De facto, este é um assunto de enorme importância podermos discutir, não só como podologistas e podólogos, mas antes de mais como cidadãos. Este já é um terceiro live que estamos a ter, obviamente para podermos analisar, interpretar e aconselhar, enquanto profissionais de saúde, antes de mais, podermos antever um pouco todos estes registros e toda esta evolução da epidemiologia e podermos também nos preparar, enquanto profissionais de saúde, qual será o nosso papel como cidadãos e como orientadores desta situação, desta situação pandémica. Eu vou aproveitar a tua introdução sobre os dados do Brasil, mas para ir buscar um pouquinho dos dados a nível mundial, Armando. Até porque, como dizias bem, Itália, três meses depois do primeiro caso na China, já ultrapassou o número de óbitos. E neste momento que estamos a falar de Espanha, que tem mais ou menos um atraso, que eu não sei se ultrapassa os dez dias em relação à Itália, e que está-se a aproximar de uma forma muito alarmante. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela para vos mostrar os dados que temos aqui, para verem o pico, de facto, em termos de número de contaminados e de óbitos. Vamos aqui, vou tentar para que todos possam ver, compartilhar aqui a tela. E enquanto você faz aí o compartilhamento, é importante ressaltar, que, e eu até ouvi isso, de que o podólogo é um profissional que, nesse momento, como profissional de saúde, deveria apenas ficar em casa seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas, quem pensa assim, está errado enquanto a podologia, enquanto a função do podólogo, enquanto o papel do podólogo na sociedade, porque o podólogo é um profissional da saúde, é um agente de saúde, é um educador, ele pode também atuar através da telemedicina. Recebi agora a pouco da nossa amiga Mônica, podóloga lá da Argentina, um vídeo muito interessante em que os médicos estão fazendo já o uso da telemedicina, fazendo a consulta à distância, e o podólogo, ele não se restringe apenas a procedimentos, a uma atividade dentro do consultório. Ele pode também exercer a sua atividade com o conhecimento que ele tem, com a competência que ele tem, como profissional da área da saúde. Muitas pessoas enxergam o podólogo apenas como aquele profissional que põe a mão nos pés. Não, o podólogo é um profissional da área da saúde que entende e tem a competência para relacionar as patologias que acometem os membros interiores, em particular os pés, com todos os sistemas do corpo, e ver o ser humano como um ser biopsico, social, espiritual, e não apenas como pés que chegam a um consultório. Bom, aí estão os dados, por favor. E aqui estão os dados, Armando. Olha, o que é preocupante é que antes de mais a nível mundial, como podem ver aqui na tela, no canto inferior direito, tendo a relação apenas de um mês, nós estamos aqui hoje, dia 24 de março, aqui na tela, apesar de estarmos a gravar os dados até dia 23, se não me engano, se compararmos relativamente com os mesmos dados de 23 de fevereiro, ou seja, de um mês para trás, nós tivemos quase um aumento relativo de 200 mil casos. Tanto que estamos a nível confirmados por 417.698 e já atingimos os 169 países. Realmente a classificação de pandemia pela Organização Mundial da Sousa veio tarde, uma vez que por esta altura, entre janeiro e início de fevereiro, nós já tínhamos mais de 100, 117 países afetados. Como dizias e bem, em termos do número de óbitos, repara, a China por toda a sua dimensão, mas devido à quarentena, devido ao isolamento da região de Hubei, principalmente da cidade de Hubei, conseguiu de facto conter este número de óbitos, face de facto aos números registrados, que foi de 60 mil, portanto ela tem um peso muito grande a nível mundial, dentro dos 417, mas os óbitos só a China, só a China, perdão, só neste momento a Itália, conseguiu praticamente duplicar, já está com 6.800 casos, e a Espanha, alarmamente, já com os seus, creio eu que não chega até os 20 dias de atraso em relação à Itália, e a Espanha está-se a aproximar muito, com muita cautela aqui do número de óbitos. Muito próximo. Isto porquê? Que eu te falava antes da nossa gravação, a questão demográfica, a questão da faixa etária da Europa, é mais preocupante. Armando, acho que o meu som ficou desativado, não? Voltou, é porque tem pessoas que estão ativando o som, e eu peço para que ninguém ative o som. Então eu desativei todos os emitidores, e acabei desativando o seu. Olha, tem gente desativando novamente o som. Não ativem o microfone de vocês. Sim, basta clicar lázinho na região de microfone, exatamente, tirarem. E nesse momento penso que é a Andrielli, não é? Que está aqui. Pode-se aqui desativar o som, já está. Já desativei, já desativei. Muito bem. E, como estava a dizer, de facto nós temos que ter em consideração que para a dimensão da China, que continua com o maior número de casos a nível mundial, cerca de 81 mil, portanto ela tem de facto, em termos de relação de casos, é de facto no ranking está em primeiro lugar, mas, no entanto, a nível de óbitos, isto não significa que a sua relação seja a mesma. Há aqui uma diferença muito grande entre casos positivos e os casos que realmente nos levam a termos de morbilidade. E aqui a faixa etária e a densidade demográfica têm de facto também muito, muito peso. Tanto que os Estados Unidos foram dos últimos a entrar e temos neste momento, em termos de infectados, os Estados Unidos já registraram pelo menos 52 mil, uma situação que há uma semana atrás nem estava aqui no top 10. Manuel, se você me permite, esse dado da China e esses outros dados que você nos passou, Espanha, Itália e agora Estados Unidos, eles respondem muitas perguntas que estão sendo feitas hoje, pelo menos aqui no Brasil, nos últimos dias, onde as pessoas estão, alguns contestando a restrição ao contato social, a ir à rua, a restrição ao trabalho. E aí eles pegam e mostram os dados da China. Olha, na China foram apenas 3.160 óbitos. Só que eles esquecem de dizer que a China, ela controlou, ela restringiu a partir do momento que ela entendeu a gravidade. E por ter sido o primeiro país, em dezembro, quando surgiram os primeiros casos, em janeiro, a China já havia feito uma restrição do contato social. Por isso, ela conseguiu deter. E aí, foi um pesquisador, ele fez uma analogia que até ontem nós comentamos e que parece muito interessante, que é como deter um barco em movimento. Quando você freia, a inércia faz com que ele continue ainda. E dependendo da velocidade, ele vai continuar com muita força, com muito veloz. Então, se você deixar para deter quando ele está muito próximo, ele vai fazer um estrago muito grande, porque ele vai colidir com tudo. Se você detém antes dele chegar próximo ao porto, ele vai chegar no porto já com uma velocidade bem baixa. Logo, colocar medidas restritivas antes que o problema se agrave, faz com que se reduza o número de óbitos e se possa controlar melhor. Porque mais problemático do que o número de óbitos em si é a questão do sistema de saúde, do quanto ele pode admitir de leitos hospitalares e leitos de UTI. Por exemplo, no Brasil, o SUS tem 14.800 leitos, dos quais, em torno de 95% estão ocupados com outros doentes e outras doenças. eles falam em fazer mais uns 2.800 leitos no SUS que já seria o suficiente. A pergunta é, seria suficiente em que situação? Detendo agora, fazendo as restrições que se quer fazer e que ainda existe aí uma discussão entre os governos estaduais, alguns deles já tomaram medidas e restringiram a movimentação, o trabalho, fecharam comércios e serviços não essenciais, ou o governo federal que ainda fica pensando na economia em primeiro plano e deixando de lado a vida humana, como se a vida humana não tivesse valor, como se fossem velhinhos que, olha, são velhinhos que vão morrer. Sim, sim, sim. Primeiro que não é só velhinho. Tem uma matéria que foi publicada hoje em um portal grande aqui, eu vou mostrar essa matéria daqui a pouco, em que um jovem de 26 anos sem nenhuma comorbidade faleceu por causa da epidemia, do Covid-19. Então, não é falar só nos velhinhos. E se fosse velhinho, gente, é gente, deveria ser considerado e não entrar numa discussão como alguns aí têm colocado ultimamente, como se fosse algo, olha, deixa, deixa, porque é velhinho mesmo que vai morrer. Cadê a humanidade? Nós, profissionais de saúde, nós, seres humanos, será que estamos regredindo ao tempo das cavernas a idade média ou anterior à idade média? Isso nos assusta. Exatamente. Armando, não sei se agora consegui sair da tela, peço desculpa agora aqui com... Não, ainda continua na tela, você está na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Espera aí, eu penso que... Sim, mas é isso, as políticas neste momento têm um papel muito importante, não só no entendimento como na forma de cessarem, de facto, a propagação deste problema. É que nós temos que entender numa questão cronológica, nenhuma medida, apesar de tudo, foi, de certa forma, vitoriosa. Nós estamos a falar é de contenção de casos, nós não temos ainda da China para agora nenhuma cura, nenhuma cessação. Para todos os efeitos, a China não está com novos casos, à exceção dos que foram migrando, porque agora há o retorno das pessoas, uma vez, porque o espaço aéreo não foi encerrado, alguns negócios permanecem abertos, havia, de facto, também chineses que estavam no exterior e revoltaram, infectados, mas continua com 81 mil casos. No entanto, o que sabemos é que essa curva, essa progressão, já deve ter atingido o seu pico, mas, no entanto, três meses depois, nós ainda não temos nenhuma relação positiva. O que nós estamos aqui a avaliar, as pessoas têm que entender, que a nossa profilaxia tem sido no sentido de não agravar a situação, mas ainda não conseguimos ter ideia de como vencer esta situação a não ser por vacina. Portanto, para todos os efeitos, uma vez que a China vai no pelotão, na frente, digamos assim, desse pelotão, o que sabemos é que as medidas de contenção, essas medidas de isolamento social, foram as que até agora apresentaram melhores resultados, mas nenhuma delas nos consegue garantir a não propagação. Exatamente, nenhum desses cenários é positivo nesse aspecto. E isso é que temos que ter uma consciência social acima de tudo, de tudo o que vivemos até hoje, muito, de facto, mais eficaz. Eu estou aqui a ter algum problema, eu queria mudar a tela e não estou a conseguir, Armando, peço desculpa. É que você tem que voltar para essa tela que você estava aqui apresentando. Eu estou aqui, o seu compartilhamento de tela está pausado, eu pus aqui no retomar, mas não estou a conseguir sair, esse novo compartilhamento, e peço desculpa àqueles que nos estão a ver, obviamente também estão a ver ainda os gráficos, conseguem analisar de facto os números, mas queria voltar à nossa tela. A nossa tela, eu vou fechar essa daí, olha, e vamos voltar para a nossa tela, aí você abre novamente. Obrigado, obrigado, pronto, assim já voltamos, exatamente. E é esta questão que é importante, porquê? Numa outra análise, análise, numa outra análise, vamos aqui, vou abrir, vai aparecer a mesma no início para as pessoas, mas vamos mudar. Sim. Numa outra análise, temos aqui diferentes cenários. Este artigo é muito interessante do Washington Post. Ah, este é fantástico, é fantástico, e este mostra... Vou aqui subi-lo rapidamente. a realidade que as pessoas precisam entender, as comparações, não é, Manoel? Exatamente. Neste momento, entendam que este estudo, apesar de ser de 18 de março de 2020, ele aponta-nos os diferentes cenários, e aqui, obviamente, a força política, a consciência social, é de todo importante para que possamos ter melhores resultados como sociedade e como secessão desta propagação. Aqui, os cenários que foram, de facto, encontrados, foram os cenários dentro do qual nós não fizéssemos nada, ou seja, se não decretássemos o isolamento social, assim como a Inglaterra o fez, numa fase inicial, por experimentação daquilo que podia acontecer, pensando eles que, havendo algum número de infectados, principalmente pelas camadas mais jovens, pudessem instituir, de facto, a imunidade de grupo, algo que não veio a acontecer, depois, mais tarde. Então, as situações aqui são estas. Reparem, não sei se estão já a conseguir ver. Sim, aqui aparece perfeitamente, perfeitamente, vamos lá. Vamos ver se ele, em que vocês veem que as bolinhas laranjas, são representativas das pessoas que estão infetadas, as de cor de rosa, a cor lilás, aqui são das pessoas saudáveis. E o que é que acontece? gráfico, acima tem essa curva. Exatamente. Em cima, temos aqui a contagem pelos recuperados, saudáveis e doentes e vemos aqui a progressão ao longo do tempo. Isto significa que, se não fizermos nada, ele aqui já está até na fase final, porque ele já está na parte final do tempo. Se não fizermos nada, nós podemos ter uma linha de infectados em que chega ao seu pico máximo da propagação e depois que vai decrescendo à medida em que as pessoas vão tendo a sua evolução. Nós vemos aqui ele está a iniciar. Sendo as laranjas de facto das pessoas infetadas e as azuis aquelas pessoas que estão saudáveis. Isto aqui é o comportamento a seguir. As nossas indas e vindas para casa, para o trabalho, transportes públicos, isto aqui é o que representativo até chegarmos a uma taxa de 100% de contagiados se não houver nenhuma fase de mitigação, entretanto. E é importante que esse pico aqui é que é o problema, porque aí é que vão faltar os leitos e nós sabemos que o grande problema dessa doença é que aqueles que evoluem para forma grave precisam do respirador e precisam de leitos de UTI. Se atingirmos o leito, o pico rapidamente, vão faltar leitos, os leitos vão faltar de qualquer jeito, mesmo com as medidas destrutivas. Porém, será um caos o número de pessoas que não vão conseguir tratamento será maior, por quê? Porque os leitos faltarão num número muito maior e essas pessoas morrerão rapidamente. Então, nós vamos começar a ver o que está acontecendo na Itália, com 700 mortos num dia, Espanha 500 no outro. estamos falando de países com 40 milhões de habitantes, mais ou menos, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Muitos moradores em favelas, amontoados, em quartinhos, é uma situação mais, é uma situação diferente para se pensar. Por favor. Correto. E aqui, se tomarmos a medida de consciência de decretar a quarentena, mas uma uma quarentena forçada, permitindo as pessoas que trabalham, reparem, no isolamento que temos aqui marcado por estas duas linhas, havendo um infectado perante uma população controlada, aqui uma taxa de controle e a outra completamente isolada. A partir do momento que abrimos as portas, como podem ver aqui, para permitir, esta aqui, este aqui é representativo bem da cidade de UAM, na China, em que aquela população, precisamente ali perto do wet market, começaram a propagar exatamente a nível da virulência e depois a nível de cobertura, aquilo que representa em termos das nossas viagens ou então a migração entre municípios, começámos a partir de uma pessoa com uma taxa de 1 contamina 8. Prevenham? 1 contamina 8. E aqui medidas restritivas em 1 e por isso é que nós não tivemos um alto número de óbitos. Tivemos um alto número, mas esse número poderia ser muito maior. Exatamente. E mesmo sendo, exatamente, não sendo restritiva a 100%, apresentámos uma curva muito mais achatada em relação à que não tinha qualquer relação de contenção da propagação. Reparem, o achatamento de a curva, ou seja, ela vai atingir o pico muito mais para a frente, portanto, é muito mais fácil controlar o seu pico com o número de recuperados. Portanto, aí, aquilo que falavas em termos de leito, em termos de sublutação hospitalar, aqui é uma medida que ainda assim favorece, de facto, o controle entre aqueles que estão afetados e os novos recuperados. e por isso que tem um número de mortes, de óbitos também menor. Por quê? Porque o número de leitos, ele acaba conseguindo contemplar, se não a totalidade, mas pelo menos a maior parte que necessita. Nesta simulação com controle e mesmo não sendo um controle restrito, repara que o número de doentes em relação aos saudáveis corresponde mais ou menos a um terço. Sim. Ou seja, que conseguimos até dois terços da população de facto numa situação saudável. Na outra, com as grandes restrições aqui, paralisando a maior parte da população, como veem as pessoas aqui, os azuisinhos, os saudáveis, são as pessoas que estão em coerentina, ou seja, não estão em movimento, reparem, só deixamos ainda a propagação, obviamente, para aqueles que causam, para aqueles que transmitem a virulência. Deixa-me reiniciar, exatamente, vem ao longo do tempo a progressão, um só, e reparem que a maior parte das outras bolinhas se apresenta imóvel. Sim. E neste momento veem que a propagação é muito mais lenta, pois as pessoas apresentam-se em quarentena com distanciamento social, e temos sempre uma tabela de saudáveis que não degride a uma taxa tão veloz quanto as anteriores. Reparem a curva de propagação, a tal chamada fase exponencial, onde a virulência é maior, em que o número de casos pode dobrar a cada dia, a cada dois dias, perdão, reparem, ela é muito mais lenta no tempo, e o que temos a dividir entre os doentes, perdão, e os recuperados, temos de facto uma camada de saudáveis muito mais horizontal, muito mais prolongada, e eficaz. Portanto, esta é medida, o custo social, bem como o custo hospitalar, o custo da área da saúde, o social, dessas pessoas doentes, ele é um custo muito alto, então o pessoal da área econômica, que fica olhando apenas as questões de emprego, as questões de comércio, deveriam parar para pensar um pouquinho nesses outros custos, se eles querem falar em números, porque o problema não é só de números, o problema é do ser humano, não tem preço à vida de uma pessoa, ou se uma vida já seria algo inestimável, mas eles não olham esses outros custos, ou se estão olhando, estão pensando assim, não vamos investir mesmo nessa área, deixa a saúde que se exploda, deixa que fique a deriva, porque o que importa é a minha ação lá, o que importa é o meu bolso, e não está olhando para a população como um todo, não está olhando para a questão de uma forma mais aprofundada, e depois vem falar que quem está fazendo essa vista, quem está se preocupando com a ciência, com a biostatística, que essas pessoas não têm dados fundamentados em pesquisas científicas, isso não é verdade, aí estão demonstrações de que o problema é muito mais grave do que só ficar olhando para as questões comerciais, é claro que seja qual for a medida que se adote, as consequências econômicas serão graves, quando sairmos dessa crise, seja qual for a medida, a economia não estará nada boa, ela estará realmente com muitos problemas, mas nós temos que imaginar que outras questões devem se somar à questão econômica, como um caos social, como os problemas, isso tem a Covid, tem as outras doenças também, não é? Exatamente, exatamente, e de facto, é muito alarmante, e temos ainda o último gráfico, Armando, só para terminarmos, de facto, esta exposição de todas as simulações, se entrarmos num estado de emergência ainda um nível que nenhum dos nossos países ainda tomou, que é a restrição de facto seletiva do número de pessoas que podem estar livres, não é? da quarentena, e aqui uma das relações foi sobre deixar uma em cada oito pessoas a que se podia mover, reparem então o achatamento ainda maior, felizmente, da curva em relação ao tempo, apenas uma em cada oito, e repara, ela acaba logo por afetar logo cinco pessoas, e estamos aqui a restringir todo o movimento, reparem como na primeira, antes de chegar à metade, nós temos o maior achatamento ainda com uma coloração expressiva a nível das pessoas saudáveis, e esta é a medida que me parece ser a mais drástica e a necessária, porque em países cuja densidade colacional é equivalente à de São Paulo, por exemplo, as cidades como São Paulo, que têm 12 milhões de habitantes, esta seria a medida em que conseguiríamos controlar uma das fases mais críticas iniciais, porque aqui nós temos sempre uma estimativa de um mês a dois meses dependendo da fase inicial, dois meses até atingir o pico, reparem que o número de infectados, terminando a tabela, foi apenas de 19, continuávamos com uma população de 125 e não atingimos a totalidade como as outras seis medidas, não era uma questão de tempo, mantendo os 55 recuperados, portanto os doentes aqui seriam uma fatia, repara, insignificante, dos 20, portanto conseguíamos realmente controlar, o nosso sistema não iria sobrevolutar, teríamos certamente aqui, teria lugar para todos, ou morte zero praticamente, mesmo os idosos conseguiriam certamente ventilação, se não tivessem complicações severas de pneumonia, que certamente aqui seríamos casos em que provavelmente nem morte teríamos, é muito provável isso. Isto obviamente é matemática, eu penso que a matemática também pode falhar, mas sem dúvida, como te disse, sem dados ainda que nos mostrem o contrário, este é o caminho, tendo em conta que foi isso que a China fez e foi isso que a China conseguiu travar hoje e viu-se bem que aquela situação da inércia e do exemplo que deste, a analogia perfeita do barco, Itália não o fez e Espanha também igualmente tarde a agravar também uma população muito envelhecida, estão com casos que hoje podem ultrapassar a dimensão da China, um país numeroso, repara que Itália e Espanha estamos a fazer 50 ou 60 milhões de habitantes cada país respectivamente, portanto, terem números superiores aos da China e aproximarem-se em termos afetados significa que as medidas são muito importantes em termos das dimensões e dos custos que isto pode ter para a sociedade. Muito bem, muito bem. Armando, se não te importas até podes tirar esta minha tela se não... Pode tirar você aí mesmo, acho que você consegue... Eu estou a pôr compartilhamento, mas não me parece... Obrigado. Obrigado. Então, agora pensando nas medidas restritivas e falando do papel do podólogo diante dessas medidas. Primeiro, quando se fala da podologia como um serviço essencial ou não, precisamos entender o que é um serviço essencial. Para nós, obviamente, que a podologia tem a sua demanda. na Europa, em particular, em que o podólogo faz cirurgias, em que o podólogo está inserido de uma forma mais aprofundada dentro do sistema de saúde, existem situações em que nós podemos, com certeza, caracterizar como emergenciais ou como uma emergência, aquilo que não pode ficar para amanhã, tem que ser feito hoje. Mas aqui no Brasil, onde o podólogo não faz cirurgia, os casos mais, que eu diria, mais próximos do emergencial, mas que eu não caracterizaria como uma emergência, são, por exemplo, as onicocriptoses, essas lesões agudas, que, na verdade, quando essas pessoas procuram um consultório de podologia, muitas vezes, elas já têm essas lesões há meses ou até algumas pessoas há anos. aqui no Brasil é assim. Existe um número, claro, também, de pessoas que procuram consultório de podologia por lesões agudas, por uma onicocriptose aguda, mas, mesmo assim, não é algo que, a princípio, que vai matar. Então, é algo que dá para esperar. E, se tiver com uma infecção, vai precisar entrar com antibiótico-terapia. Então, vai precisar passar pela consulta médica. Às vezes, essas pessoas ficam aguardando três, quatro meses, cinco meses, seis meses, protelando atendimentos, fazendo atendimentos, passando por terapias paliativas e, depois, os podólogos, às vezes, agora, estão falando de, olha, não, vamos nos impedir de fazer um procedimento emergencial. Isso não é um procedimento emergencial, é um procedimento que dá para esperar. O lugar do podólogo, agora, é dentro de casa. O lugar do podólogo, agora, é orientando o seu paciente via um Skype, via WhatsApp, via Messenger, fazendo o uso da telemedicina ou a telepodologia, que pode até ser aprimorada, talvez seja algo novo dentro da podologia que venha a surgir também, orientando o uso de calçados, orientando a podoprofilaxia, orientando os cuidados com os pés dos diabéticos, dos idosos, pensando na proteção, não só a questão da lavagem das mãos, não é isso, Manoel. Exatamente. Quando se fala da importância de lavar as mãos, mas e os pés que trazem para casa toda a sujidade da rua, em particular no Brasil, que é um clima tropical, em que as pessoas usam sandálias, as pessoas não ficam só calçadas com sapatos fechados. Então, essas pessoas chegam em casa e mesmo com esses calçados, deveriam deixar esses calçados na porta, deveriam higienizar os pés, assim como se higieniza as mãos, assim como se está preconizando higienizar as mãos, porque os pés podem trazer também micro-organismos, não só pensando no coronavírus, mas outros micro-organismos, bactérias, fungos e outros vírus. Se nós olharmos o caso do HPV, que acomete um grande número de pessoas e que é um problema podológico, nós vamos ver que os problemas das verrugas acontecem mais nas extremidades, mãos e pés. Exatamente. E precisamente por essa falta de proteção, por estarem livres e contaminam-se com meios públicos, praias, piscinas, baldeários, a situação é essa. Mas eu voltava um bocadinho atrás, Armando, de facto, quando falavas sobre as urgências podológicas, elas de facto existem, até porque podologia atende uma grande parte da população de risco idosos, que necessitem de cuidados profiláticos, de acompanhamento a nível podológico do pé, mas a questão é que temos que pensar nos casos realmente mais graves, casos severos, esses sim já são casos hospitalizados. Portanto, não há aqui justificação para que numa altura em que é necessária a mitigação, vão atender porque a pessoa apresenta uma inflamação a nível de uma unha, inflamação a nível do pé, atenção, essas situações podem de facto serem controladas muitas vezes com medicação tópica, não são urgentes e não há necessidade, uma vez que representam uma população de risco, de as expor a um ambiente de ambulatório em que há de facto cruzamento de pessoas, diferentes faixas etárias, nós não sabemos de onde vêm, por muitos cuidados de higiene que tenham, esta situação, um dos melhores atos que podem ter como orientadores de saúde é evitar este tipo de consultas, é respeitarem a regra da quarentena, tá? Existem de facto casos que são inadiáveis, como falaste às vezes os pós-cirúrgicos, aqueles acompanhamentos das úlceras, todos os outros podem esperar, obviamente tudo tem um preço, aqui não estamos a falar da situação de prevenção, de um tratamento precoce, estamos a falar de uma situação que é uma pandemia, então perante isso tudo tem o seu preço e neste momento o preço a pagar e com menos prejuízo é ter cautela e não atender os casos que não são realmente urgentes e de facto a polícia não está nessa linha da frente, as outras condições do pé sistémicas, ulcerativas, estão já em meio hospitalar, na sua grande maioria, claro. Sim, eu iria um pouquinho mais além também, Manuel, separando urgência de emergência, porque a urgência é aquilo que é urgente fazer, precisa ser feito, mas a pessoa não vai ter, ela vai poder esperar um pouco, não é algo que se ela não esperar ela vai morrer, diferente da emergência, a emergência sim, é aquele problema que eu preciso fazer um atendimento, senão essa pessoa vai ter um agravo muito maior e pode chegar até um óbito, aí sim eu estou falando da emergência, então a podologia ela pode ter até urgência, mas a emergência ela concordo perfeitamente, mas como você bem colocou, você prisou bem, aquele paciente que tem que ser hospitalizado, aquele paciente que não vai precisar de um cuidado ambulatorial, podológico apenas, e esse daí então ele vai precisar desse outro cuidado e vai ter que procurar, agora não ir a um consultório podológico, um idoso, um diabético e correr o risco de ter uma infecção cruzada, como você também bem frisou e que é muito comum, ontem nós falávamos que o consultório podológico é um ambiente contaminado, por mais que se diga que não, que não se queira que seja, mas ele é, até porque aqui no Brasil em particular utiliza-se aquele exaustor que é um ventilador ao contrário, sugando o ar e espalhando pelo consultório um micropartículas, micro-organismos, os fungos em especial, fazendo a reprodução assexuada deles, onde se espalham micélios, onde se espalham hipas por todo o consultório, além das bactérias e dos vírus também. o melhor seria utilizar um outro tipo de exaustor, por aspiração, vou deixar para você falar, porque é esse modelo que não é exaustor até, seria um aspirador. Não, é um aspirador, exatamente, ou temos os aspiradores separados ou temos os aspiradores que estão acoplados por uma cânula diretamente à peça de mão, ou seja, onde conectamos as nossas fresas, ou é por aquela cânula direta, porque realmente pela sua capacidade de vácuo, quanto mais próximo estiver na região de desbaste, maior é a sua capacidade de sucção, então tens os outros também aspiradores que estão por cima da região de trabalho e que podem sugar, mas não é um exaustor com a iluminária, apenas mesmo um aspirador, mas pode ter o seu tubo separado. Eu confesso que gosto mais com cânula, cânula perto da peça de mão, porque realmente está mais próximo da região de desbaste, da região de produção dessas micropartículas, e reparem essas mesmas micropartículas que se espalham pelo ar, agravando ainda o facto de termos muitas vezes ar-condicionados em funcionamento dentro do consultório, elas têm uma capacidade realmente de sobrevivência e permanecerem nesse ambiente do consultório por mais de 30 minutos e com ar-condicionado em modo de circulação de ar por mais de duas horas, ou seja, assistentes clínicos, pacientes, acompanhantes, nós mesmos estamos ali em permanente contágio e de facto isso para o nível dos nossos pulmões não é nada bom, nem muito menos para os outros. Por isso não podem garantir o paciente baseados apenas em sintomas, em faixa etária e espaçamento de consultas, quando na prática nós já temos uma prática clínica que envolve riscos, esse ambiente clínico já envolve de facto riscos por trabalharmos com processos infecciosos, muito mais agora algo que não se vê e que não pode ser tão sintomático, tão taxativo quanto se julga. Exatamente. E lembrando também que as máscaras utilizadas pelo profissional de podologia, aquela máscara cirúrgica, ela pode proteger de grandes partículas, mas micropartículas que são, que acontecem com a própria, com o lixamento plantado. Isso é uma situação que realmente, já se fala há muitos anos, já se fala há muitos anos agora que esta situação do Covid-19 é que trouxe a público e sensibilizou-se para que realmente cada máscara protege, porque elas estão realmente em categorias, não é? Consoante a dimensão das partículas, sejam elas por aerossóis, sejam elas por partículas de pó emitidas, não é? Pela abrasão, como no caso da unha, e sempre se aconselhou, ou até mesmo no laboratório de Hortodes, onde se fazem as palmilhas personalizadas, as máscaras que nós usamos e desde os cursos universitários e dos cursos técnicos nunca foram as adequadas para a nossa prática, não é só por uma questão agora da pandemia, do Covid-19, que vamos nos sensibilizar, na prática nós já não usávamos aquela que é correta, que era a N95, ou a FFP2, ou a FFP3. que seria a mais adequada, que na verdade é um equipamento de proteção individual, porque a máscara cirúrgica nem é um equipamento de proteção individual nesse sentido, porque ela não nos protege do que deveria proteger, é alguma coisa, mas nós não estamos protegidos. Ela é muito porosa, infelizmente. Exatamente. E os óculos também, a necessidade do uso de óculos também, que toca, óculos, que você também citou ontem, é muito importante também dentro da podologia. Talvez esses costumes agora passem e sejam repensados. Sim. E é isso que nós quando falamos da higienização das mãos para a população mundial, repara, tem inclusivamente já vários vídeos, vários tutorials, ensinar as pessoas a fazerem a lavagem, parece que estão a fazer uma cirurgia, mas na verdade já devia ser algo induzido diariamente. Repara que todas as medidas de contenção são de facto medidas de higiene, são medidas que deviam ser práticas comuns. Elas são facilmente entendidas e praticadas por quem está na área da saúde, mas infelizmente não foram repassadas para a grande população sobre vários tipos de riscos e não é só de facto das gripes, existem outras bacterianas, fúngicas, que advêm às vezes por falta de alguns cuidados a nível higiênico. Inclusive as questões como tu falavas e bem até culturais de andar muito com chinelo, uma vez que falamos e já estudos que comprovam de facto o tempo de sobrevivência do coronavírus em superfícies, inclusive nós falamos das mãos, falamos do calçado, falamos da roupa, do vestuário que levamos e depois mudar, nos higienizarmos e evitar todo o tipo de contato com aquilo que esteve no exterior. Mas de facto andar descalço, andar com chinelo, o calçado que é desprotegido, pequenas cutículas que possam cair sobre o pé, o contacto às vezes descalço mesmo para fins de higiene, para fins de lavagem de um terraço, de uma casa, pode ser também um fator de risco em contacto com a nossa pele, em contacto com situações que podem estar com uma pele seca, desidratada, com cheirose botânia, não é? Com pequenas fissuras, pequenas feridas, podem ser também uma porta de entrada a qualquer micro-organismo e por isso é que entendemos muito bem da família do papiloma vírus humanos, as verrugas plantares, verrugas em mosaico são um dos indicadores desse mesmo risco que nós temos. Sim, uma coisa que também seria interessante citar é o profissional de podologia. Aí na Europa, o profissional de podologia, pelo menos em alguns lugares, eu vi o costume que para mim é o correto, não usar a mesma roupa e o mesmo calçado que se usa na rua. aqui no Brasil, o profissional de podologia via de regra usa roupa branca na rua, fala tanto, se fala tanto de não usar o jaleco em lanchonetes, na rua, em restaurantes, mas se utiliza a roupa branca que aí o podólogo entra no consultório com essa roupa branca, com um sapato branco, ou seja, ele de que cor por, ele entra com esse calçado e vai atender com esse mesmo calçado. Eu vi em alguns consultórios na Europa o podólogo entrando numa área comum que é aquela área que é a sala de visita, vai para uma sala própria onde ele tira o calçado, põe um calçado que ele circula com esse calçado apenas dentro do consultório que lembra, você citou até onde lembra um pouco aquele croque, exatamente, e coloca um pijama e trabalha com esse pijama, um pijama que seria parecido com um pijama, um traje ou... Nós chamamos pijama e no Brasil o conceito de pijama será só uma parte de cima, se não me engano, não é? Não, é o mesmo conceito de pijama também, que é o mesmo conceito, com camiseta e calça, exatamente, é isso mesmo. Então, esse costume, que eu estou vendo aqui que a Maria Elisa colocou no chat até, que já é um costume, uma prática na Europa... No Japão? No Japão, principalmente sim, os japoneses têm muito esse sábado com o calçado no exterior da casa, isso é verdade, não tanto na Europa, infelizmente, mas os japoneses sim. Sim, sim, é verdade. É verdade. Então, esse costume também, o podólogo tem que mudar assim que nós sairmos da quarentena, acho que nós temos que repensar nesses cuidados. Nós, da Câmara Técnica do Conselho Regional de Biomedicina, também vamos pensar no manual que nós estamos propondo. Aliás, já temos uma versão desse manual, pensar numa segunda versão com essas diretrizes. Se você me permite, Manuel, eu quero mostrar aqui para o pessoal um documento que nós, das Câmaras Técnicas de Podologia, publicamos ontem e estamos encaminhando para todos os podólogos do Brasil, que são as orientações para que o podólogo não abra seu consultório, para que fique em casa. a ideia é ficar em casa para não ser um agente transmissor da COVID-19. Porque o grande problema, porque muitas pessoas acham que só vai contaminar no momento em que o paciente estiver sintomático. Não! A partir do momento que ele foi contaminado, existe um período de incubação que vai de 2 a 14 dias, uma média de uns 7, 8 dias, mas pode chegar a 14 dias, que ele não apresenta nenhum sintoma. Isso que é o mais complicado, ele está passando a doença, ele não apresenta sintomas, mas está passando a doença. Então, a ideia é ficar em casa. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou abrir aqui, então eu vou colocar para que todos possam ver, essas são as diretrizes que no dia 23 de março, nós das Câmaras Técnicas de Podologia publicamos e estamos passando para todos os podólogos do Brasil. Vou ler para vocês, nós estamos vivendo atualmente um dos momentos mais difíceis do mundo e a pandemia causada pela Covid-19 já apresenta números consideráveis no Brasil, que sim, diferente do que muitos pensam, está se proliferando extremamente rápido para várias localidades. a fim de esclarecer as dúvidas de muitos profissionais da podologia, este informe objetiva as principais recomendações para que haja um controle efetivo dessa infecção em nossas clínicas e lares. A Câmara Técnica de Podologia no Conselho Regional de Biomedicina evidencia, aqui está errado, evidencia por meio dessa carta o compromisso com a saúde da população, dos podólogos e podologistas do nosso país. Esse documento pode ser atualizado conforme novos informes publicados por fontes confiáveis de pesquisa relacionada a esse tema. Já tem até alguma atualização desse documento, mas esse foi o primeiro que nós soltamos ontem. Ficam vedados os serviços de podologia até que o governo e a Organização Mundial de Saúde liberem a prestação de serviços não essenciais onde se enquadra a podologia. Portanto, recomenda-se que todos os profissionais fiquem em seus lares neste período crucial para o combate dessa pandemia na sua localidade. Nada de atender home care, senão você está levando ou pode estar levando a doença para o idoso lá onde você está atendendo ou pode estar pegando ali e levando para a sua casa ou para outros ambientes. No caso de governo, permitir a abertura dos serviços de podologia indica-se a suspensão dos atendimentos a pacientes que apresentam os sintomas principais dessa infecção em qualquer clínica de podologia do Brasil. Sintomas estes como febre, congestão nasal, tosse, dificuldade para respirar e já existem outros sintomas também, não é, Manuel? Por isso, já existem atualizações desse documento e essa é uma outra que nós precisamos fazer agora também. E nós já, na atualização, nós já colocamos que, mesmo havendo a liberação, nós ainda entendemos que o podólogo deve ficar dentro de casa, não deve atender. O vírus responsável por essa infecção pode estar em qualquer superfície e, por este motivo, é de suma importância a correta anticepsia das mãos, e aí entram os pés também, aqui não está colocado, mas já é uma atualização, antes e depois do contato com qualquer pessoa, suspeito ou não, e desinfecção de superfícies que entraram em contato com essas pessoas. O álcool para este fim necessita estar na concentração de 70% em gel ou líquido. Na ausência deste, é recomendado que faça a higienização com água e sabão. Aliás, a água e sabão é sempre em primeiro lugar, o álcool é na falta da água e sabão e complementar. O recipiente com álcool 70 deve ser disposto em várias áreas dentro do ambiente em que você se encontra. Esse vírus já é conhecido desde 1960 e é responsável por causar infecção em humanos e em animais em vias respiratórias, geralmente leve ou moderada, similar a um resfriado rotineiro. O SARS-CoV-2, que é o tipo responsável por tamanha letalidade ao redor do mundo, pode ficar incubado no ser humano de 2 a 14 dias e muitos pacientes podem estar contaminados sem apresentar sintomas. Por este motivo, é recomendado uma distância mínima de um metro entre as pessoas onde quer que estejam. Dois metros seria o ideal. A velocidade da disseminação depende da consciência de todos nós e o tempo necessário para que ela seja declinada, quem determinará também somos nós. Por esse motivo, fiquem em seus lares. Em casos de dúvidas, entre imediatamente em contato com a Câmara Técnica de Podologia da sua região e serão respondidas prontamente pelos responsáveis de cada região do Brasil. elaborado pela Jaqueline e por mim, esse documento que foi enviado, já tem atualização que foi enviada também e amanhã deve sair mais alguma nova atualização. Então, é importante dizer que o podólogo deve participar dessa contenção, ficando em casa. Ah, mas eu não vou conseguir pagar a conta disso ou daquilo outro. Escolhe entre o pagamento da conta e a vida humana. Escolhe entre o caos social e sanitário sanitário que nós teremos ou os problemas econômicos que mesmo sem restrição existirão. Então, falar que eles não vão existir caso não exista restrição é uma inverdade. Existirão esses problemas. Quero passar para vocês também aqui mais algumas informações de como do que está acontecendo. Então, eu vou aqui deixa eu passar esse é do UOL. O UOL não está entrando. Espera aí, não está entrando. Mas não, tranquilo, eu acho que está de bom tamanho isso que nós estamos passando. Gostaria de saber se você quer acrescentar mais alguma coisa. Fique à vontade. Não, por enquanto, acho que sim. Aquilo que passamos foi de facto uma síntese bem importante sobre o Estado de consciência daquilo que está a passar a nível mundial e daquilo que somos nós enquanto agentes de saúde. E a prevenção, sem dúvida, muitas vezes significa não fazer nada, mas não deixar de aconselhar e de seguir as diretrizes que são de entidades como a Organização Mundial de Saúde e neste caso pelo vosso conselho. E sem dúvida nenhuma essas serão as nossas novas ordens e de facto falávamos agora da nossa importância em termos de futuro. O que é que nós poderemos fazer como telemedicina ou telepodologia? Como podemos auxiliar nesta fase considerada extraordinária? Porque é importante frezar isso. Em questões extraordinárias de entendimento em saúde também não podemos despir o nosso papel de responsáveis enquanto orientadores e enquanto clínicos. E é isso que eu te perguntava, Armando. Em termos de telemedicina e telepodologia em que medida nós podemos auxiliar nos manter ativos permitindo que os nossos pacientes nos contactem nesta fase de mitigação mas não deixando de educar não deixando de acompanhar de uma forma neste caso mais teórica à distância mas de facto adaptarmos a estas transformações que o tempo assim nos obriga. Nós temos por exemplo eu quando tivemos essa obrigação de parar obrigatoriamente eu tive que parar as aulas que eu estava dando essas aulas eram aulas práticas então muito era acompanhamento clínico a pacientes em consultório e uma parte era em sala de aula a parte que é em sala de aula é possível se fazer à distância mas a parte prática e clínica já é mais complicado e eu tinha ali uma grande quantidade até de órfes plantares para poder confeccionar e entregar aí chegamos a um problema como é que eu vou resolver isso o consultório está fechado essas órfes estão sendo produzidas em oficinas dentro de casa que foram montadas para serem produzidas e como vão ser entregues por via de delivery e como que nós vamos fazer a adaptação via orientação ao paciente pela internet é isso que vai que já está acontecendo é uma possibilidade agora existe nós vamos ter que adaptar muito dos nossos serviços é claro que cortar uma unha não mas orientar o paciente nesse momento como ele vai cortar enquanto não pode cuidados de observação da pele hidratação evitar se existem alterações que tenham surgido fazer uma inspeção aquilo que tu falaste aconselhamento em termos de exercícios da parte de reabilitação a utilizar as ortótese as palmilhas não é e de facto é algo que não costumamos fazer nós não enviamos as palmilhas para as pessoas usarem sem a nossa orientação mas neste momento conseguimos ter um meio de transmissão para que possamos contactar e acompanhar essa adaptação ao calçado e essa adaptação à mesma a ortótese é importante e deve ser feita porque nesta medida é a única que nós podemos acompanhar e obviamente manter a saúde dos nossos pacientes de facto bem controlada muito bem muito bem bom acho que para uma terceira live nós tivemos aqui eu estou vendo aqui no facebook agora tem uns 30 participantes e aqui nós temos chegamos a 19 ou 20 nesse momento 12 mas chegamos a 19 ou 20 então no total acho que tivemos aí 50 60 participantes alguns até mais entraram saíram levando em consideração que ontem nós já fizemos uma e segunda-feira e na semana passada fizemos outra acho que conseguimos atingir um número razoável e espero que tenhamos passado algumas informações claro que se nós voltarmos a conversar sobre esse tema daqui uma semana já teremos muitas outras informações e eu acho que nós temos o resultado não é? Tenho certeza absoluta muitas atualizações e obviamente também Armando é sempre pertinente neste momento não é um assunto que se esgote temos sempre novos dados e depois temos também um outro lugar em que nós podemos aproveitar esta quarentena para a nossa atualização e para mantermos de facto sempre em alguns assuntos fresquinhos e dentro do que é a nossa área de entendimento atualização e ocuparmos a nossa cabeça com aquilo que melhor sabemos fazer podologia Foi muito bem colocado nós podemos aproveitar canais como o que nós estamos utilizando hoje para podermos não só fazer esse tipo de orientação mas outros eventos podem acontecer online podemos estar juntos via as redes sociais via aplicativos como o Zoom embora estejamos distantes fisicamente Gostei de conhecer foi uma forma de eu sair de casa e hoje ter o Porto atrás de mim Exatamente Hoje consegui estar com esta fantástica vista Acabei colocando o nosso Bruno mesmo mas a próxima vez vamos colocar São Paulo e o Porto aí Exatamente Seria muito interessante para a próxima Conexão Atlântica Armando se quiseres agora se alguém tiver alguma pergunta alguma colocação que vem em seguimento Nós estamos aqui eu vou inclusive ver se tem perguntas no Facebook olha eu estou vendo aqui algumas pessoas o professor Carlos Jorge professor Carlos Jorge um abraço o senhor que é nosso editor associado da revista Iberoamericana de Podologia está para sair por esses dias o próximo volume com artigos muito muito interessantes como sempre são na verdade são sempre fantásticos o Brasil artigos científicos temos também quem mais aqui olha temos várias pessoas acenando dando uma boa noite perguntas diretamente olha o professor Carlos Jorge dizendo que todos nós somos potencialmente transmissores sem dúvida nenhuma sem dúvida né sem dúvida somos por isso a melhor coisa é ficarmos dentro de casa e evitarmos a transmissão não só sermos contagiados mas sermos também contaminados né sermos contaminados sermos contaminados mas também transmitirmos porque nós somos potenciais transmissores verdade ok um grande abraço daqui para todos os que tiveram assistido aqui pelo Zoom e pelo Facebook também da Argentina 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 Saludos desde da Argentina exatamente Argentina que tem tomado medidas restritivas eu estou sabendo tenho acompanhado com a nossa amiga Mônica que tem nos passado o que tem acontecido graças a todos aí da Argentina também por estarem conosco a essa conexão atlântica mais uma vez transatlântica exatamente um grande abraço obrigado meu amigo um grande abraço também saúde e até breve a todos até breve tchau pessoal muito obrigado a todos tchau 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 tchau